Olá, seja bem-vindo ao canal e a mais uma Biografia da Realeza. Bem-vindo à História Real, de Heggild Alexandra, a primeira Realeza norueguesa a nascer na Noruega desde a Idade Média e que viveu uma parte da sua vida no Rio de Janeiro, no Brasil. Pausa para você se inscrever, ativar o sininho e já deixar o seu like. Peço que você também compartilhe esse vídeo e, se quiser e puder, torne-se um membro e nos ajude efetivamente a manter o nosso trabalho por aqui. Agora me acompanhe nessa história incrível que eu te trago hoje. Ela nasceu no dia 9 de junho de 1930, no Palácio Real de Oslo, na Noruega, sendo filha mais velha do rei Olave V da Noruega e da princesa Marta da Suécia. Havendo uma união entre a Suécia e a Noruega que existia desde 1814 e que foi dissolvida em 1905, reconhecendo a Noruega como um Estado independente e tendo seu pai sido eleito para o trono, os fatos fizeram dela a primeira princesa norueguesa a nascer em solo norueguês depois de 629 anos. Seus irmãos são o rei Harold V e a princesa Astrid. Era uma bisneta da rainha Vitória do Reino Unido e no momento de seu nascimento estava em 18º lugar na linha de sucessão ao trono britânico e através de sua avó materna, a princesa Ingeborg da Dinamarca, de quem também você encontra o vídeo por aqui. Ela é prima em segundo grau, da rainha Margaret II da Dinamarca e da rainha Anne Marie da Grécia. Ela foi batizada na Capela do Palácio em 27 de junho de 1930. Supunha-se que ela ascenderia ao trono na ausência de um herdeiro masculino, mas essa suposição foi extinta após o nascimento do seu irmão Harold. Em 1940, ela e sua família fugiram da invasão alemã da Noruega e ela passou os anos da guerra no exílio com sua mãe e irmãos em Washington, nos Estados Unidos. Após o retorno da família real à Noruega, ela frequentou a Nissens Guild School, formando-se em 1948. Mais tarde, passou quatro semestres, entre 1948 e 1949, estudando na Escola Lausanne, na Suíça. Uma de suas aparições públicas oficiais mais famosas e mais marcantes foi quando a princesa abriu os Jogos Olímpicos de Inverno, em 1952, em Oslo, na Noruega, já que seu pai e avô estavam participando do funeral do rei George VI e estavam ausentes do país. Em 15 de maio de 1953, a princesa se casou com Erling Lawrence, um empresário membro da classe alta norueguesa. Além de empresário, Lawrence era oficial do exército e havia servido como guarda-costas da família durante a guerra. Daí para o romance. Foi um pulo. Mas houve controvérsia no país pelo fato da princesa ter se casado com o seu ex-guarda-costas. Logo após o casamento, foi anunciado que a bandeira da Noruega não seria mais hasteada no aniversário da princesa, no dia 9 de junho. Alegadamente, foi a primeira vez que a princesa de uma família real europeia governante se casou com um plebeu. O plebeu e empresário, agora casado com uma princesa, soube que Aesso queria vender sua empresa de distribuição de gás no Brasil e se interessou. Então, em vez de visitar seus representantes, procurou saber mais sobre a empresa que estava à venda. Quando comprou a empresa, se mudou para cá. Originalmente, o plano era passar por aqui somente uma temporada, mas, eventualmente, eles se fixaram definitivamente no Rio de Janeiro e o marido da princesa fundou a empresa Aracruz Celulose. A estadia tornou-se então permanente e definitiva. O casal teve três filhos. Hankon, nascido em 1954, Ingeborg, em 1957, e Hengen, em 1968. No Brasil, a princesa era simplesmente a senhora Hengen, vivendo uma vida tranquila, com a vida íntima muito discreta, vivendo no Rio de Janeiro, porém, participando de eventos oficiais da Noruega. Ela foi patrona da Organização Norueguesa para Deficientes Auditivos. Mesmo distante da sua pátria, ainda era admirada e vários navios foram nomeados em sua homenagem. Embora fosse uma pessoa reservada, em 1995 decidiu escrever sua autobiografia, publicada sob o título Minha Vida, como filha de um rei, uma conservadora, e esquecendo-se que ela mesma tinha sido alvo de polêmicas pela escolha de seu marido. Em 2004, a princesa criticou sua sobrinha e sobrinho, a princesa Marta Louise, e o príncipe herdeiro Hancock Magnus, por suas escolhas de cônjuges e suas vidas amorosas. Ela fez isso publicamente na TV2, uma rede de televisão norueguesa. Na playlist Realeza da Noruega, você encontra a biografia de ambos, tanto do príncipe herdeiro Ronco Magnus, como da sua irmã Marta Louise. A princesa Renio morreu de complicações provavelmente causadas por um câncer de pulmão em sua casa no Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 2012, aos 82 anos, tendo vivido no Brasil por 59 anos. O primeiro ministro norueguês da época lamentou a morte da princesa, lembrando-a como uma grande embaixadora da Noruega no Brasil. No dia 20 de setembro, foi realizada uma cerimônia em sua memória, na Christchurch, escola britânica do bairro de Botafogo. Um livro de condolências foi aberto no Consulado Geral da Noruega, no Rio de Janeiro. Um comunicado oficial, divulgado pela Casa Real da Noruega, dizia o seguinte, abre aspas, Sua Majestade, o Rei, recebeu com grande pesar a notícia de que a princesa Henghild, senhora de Lawrence, morreu. A princesa faleceu na sua casa no Rio de Janeiro, no Brasil, às 9h45, do dia 16 de setembro. Fecha aspas. O corpo dela chegou a Oslo, em 24 de setembro de 2012, onde seu irmão, o Rei Harold V, e sua irmã, a Princesa Astrid, estavam presentes, e à sua espera. O funeral da princesa foi realizado em 28 de setembro de 2012, na capela do Palácio Real de Oslo. Mais tarde, ela foi cremada, e as cinzas levadas para uma capela privada, a mesma em que ela se casara, cumprindo um dos seus últimos desejos. E você? Sabia que no Rio de Janeiro, morou uma princesa da Noruega, que também era herdeira do trono britânico? Uma das primeiras royals da Europa, a chutar o balde da tradição, e se casar com um plebeu? Estou curiosa para saber a sua opinião, e as conclusões desse vídeo, que você irá me contar nos nossos comentários. Obrigada pela sua companhia, e já conto com ela para os nossos próximos vídeos, nossas próximas aventuras biográficas. Até já, e até lá!